E com vocês, ela que tá com a autoestima muito mais alta do que deveria, eu já não aguento mais ela falando quanto tá linda DORA FIGUEREDO Como assim, João? Piroca na boca As primeiras 15 vezes que você falou que era linda, eu não tava ligando, a centésima eu já fiquei meio bolado Joana, tudo bem? Oi? Que que acontece com... Do que? Quase... A gente voltou no tempo? Produção? Eu tô com 17 anos, gostou? 17 outra vez, lembra? Zac Efron, sou eu, tô hoje Nossa, você ia pegar muitas cocotinhas na infância Eu voltei, eu voltei, porque agora eu quero ser colírio Você quer ser colírio, é isso? Eu vou ser colírio da Capricho, aí eu peguei esse gorrinho, que é do Eric, que era colírio Ainda existe colírio da Capricho? Não, mas aí é o negócio que eu vou voltar com esse negócio, por isso que eu tô voltando a ter 17 anos Ah, entendi, entendi Eu li a Capricho, eu li a Capricho, as pastas de sexo maravilhosas Eu já decidi várias coisas da minha vida com o Lendo Capricho Mas eu não gostava muito dos colírios, não Eu achava eles meio... sem graça, Joana Eu tô aqui Sem graça Você sabe que quem vem hoje era colírio, né? Sério? E ele tá ouvindo tudo que você tá falando Shhh... Então finge que nada aconteceu Nossa, colírios eram ótimos Nossa, todos os colírios eram lindos Nossa, eu adorava todos Eu sei o nome de aproximadamente... Dois Dois O convidado e o nosso amigo Com vocês, ele, Escolhida Capricho Youtuber, Polêmico, Instagram, Múltiplas Facetas Carlos e Santana! Dança! Eu sei dançar? Tenho que! Então, você é Suelen, né? Pelo amor de Deus! Nossa, olha esse homem! Gente! Eu estou vivendo o sonho de algumas amigas e alguns amigos ainda! Maravilhoso, né, Luzo? Oiêê! Como é que tá? Muito obrigada por ter vindo aqui participar dessa bacharia, Carlos! Eu tô com leve medo! Você tá com medo? Não, um pouco! Mas assim, tudo bem, qualquer coisa sua mãe tá aqui, você pode ir pra casa! Graças a Deus, mãe! Carlos, me conta uma coisa! Você apresenta pro povo! Quem é Carlos Santana? Olá, tudo bem? Brincadeira! Eu ia fazer aquelas intro teen! Porque todo mundo acha que eu sou teen! E eu não sou teen! Eu tenho 23! Você é teen? Como é que foi, Secolíria? Você se sentia desejada? Era uma coisa assim, tipo, sou muito maravilhoso? Ah, na época a gente era muito assediado! Entendeu? A gente andava muito junto! É isso! Autografamos muito, muito... Fizemos muita matinê junto! É isso! Era DJ! Entendeu? Era eu, ele, Mafra, Duduzinho! Duduzinho! O Corlíris pra mim foi o começo de tudo! Porque eu sempre sonhei em seatura! Eu sempre gostei de fazer palhaçada! Sempre gostei de... Eu sempre fui muito pra frente, muito agitado! E aí, quando eu tinha meus 13 anos, eu entrei no Twitter, foi a primeira rede social que eu criei! Você jura? Eu criei o Twitter! Melhor rede social! Já tinha Orkut, mas o Twitter foi a primeira rede que explodiu, assim, de ter isso de mídias sociais, da galera, tipo, marcar as coisas e tal! E aí surgiu a Capricho com o blog Colheiros Caprichos, que no começo eram famosos, ela pegava famosos e deixava lá Colheiros da Semana, e aí surgiu o blog do Vida de Garoto, que era o Dudu, Federico e Kaique, Vida de Garota! E aí surgiu o Reality Neme TV, que era pra escolher um menino novo pra entrar! Sim! Isso foi em 2010, eu não pude participar, porque na época eu tinha que ter mais de 13 anos, eu acho, eu tinha 13, e em 2011... Eu consegui participar e entrei na K, entrei, tipo, teve um reality com 10 meninos e tal. Então foi o começo de tudo pra mim, foi a primeira vez que eu entrei num estúdio de TV, que eu ganhei uma visibilidade muito grande, assim, foi muito legal, e foi, tipo, o começo pra mim, foi o que eu queria, eu queria uma porta de entrada pra esse mundo, pra ver e pra, tipo, ser visto. Então foi muito bom, eu, tipo, por mais que depois de uma época o Colheiros passou a ser uma coisa zoada, uma coisa que a galera já tinha pegado birra... Não, eu tô levando a sério pra caramba. Era uma coisa que quando eu fui ainda era legal. Sim, sim, quando você foi era legal, inclusive tão legal, que as meninas surtavam. Como é que era essa época de pegação, muita DST? Não, era tudo... A gente era de Deus, entendeu? Não sei, só querendo falar. A gente escolheu esperar. Esperar. Você era escolher esperar. Então não rolava isso, não. E eu não era de São Paulo, onde acontecia tudo. Ah, entendi. Porque era em São Paulo, onde acontecia tudo, matinê, essas coisas, óbvio, eu vinha fazer um evento ou outro, mas eu tinha 14 anos, vinha acompanhado, vinha fazer o evento e, pô, até eu voltava pra casa, não tinha... Entendi. Essa liberdade que a galera que morava aqui já tinha. Quando você teve a sua primeira vez, você já era colírio? Já. Como é que foi? Foi com uma fã? Não. Foi... Cara, eu nunca contei isso. Primeira vez, inédito, põe exclusivo aí. Uhul! Minha primeira vez. Eu fui pra Natal e, nisso, eu tinha um amigo que era colírio lá e teve um evento. E aí, eu já aproveitei e fiz o evento e eu já conheci uma galerinha de lá que era famosa, porque além de ter os colírios, tinham as meninas, que era a galera capricho, que era isso e aquilo. Sim! E eu conheci uma menina... Todo mundo famoso tinha era da capricho de alguma forma. Ou você, ou ele acolhire, ou, sei lá, só viajava com a capricho. E aí, teve uma menina que era um pouco mais velha que eu, ela tinha 23 anos, se eu não me engano. E você? Eu tinha 14, eu 15. Ah, Fátia, tá parado. E foi no dia das crianças, por isso que eu lembro. Foi no dia das crianças. E foi dentro de um banheiro. Foi numa festa e foi dentro do banheiro. Foi dentro do banheiro. E eu falei, baita presente de dia das crianças, moleque. Foi ali que você o quê? Deixou de ser uma criança? Foi ali que eu deixei de ser uma criança. Eu ganhei um prêmio ali de, tipo, não é prêmio, como que eu posso dizer? Quando você sobe de fase, assim, deixei de ser menino, foi, tipo, a largada ali, dia das crianças. Carlos, eu tenho visto os seus vídeos e todos têm uma pessoa. Sim. Uma pessoa específica. Sua amiga. Lá. Você conheceu ela no... Eita! Eu conheci ela no Tinder, nos Estados Unidos. Da hora, legal. E aí você conheceu ela lá e vocês não ficaram? Não ficamos. Todo mundo acha. A gente nunca ficou. Mas foi uma parada muito engraçada. Porque quando eu conheci ela, a gente se trombou e, tipo, eu falei, pô, queria gravar porque eu achei engraçado, tipo, pra ver também. Eu nunca tinha trombado alguém no Tinder, principalmente em outro país. E aí a gente começou... A gente foi, saiu, foi comer um lanche, foi numa hambúrgueria. Você foi pra gravar? Não, a gente foi pra se conhecer e gravar alguns momentos. Mas é isso que eu queria chegar. Teve uma hora que a gente, tipo, desligou. A gente ficou umas quatro horas conversando, câmera desligada e tal. E a gente se bateu muito de, tipo, ideias, de coisas. Então a gente começou... Como eu não tenho muitos amigos lá fora, a maioria são youtubers também e estavam em processo de mudança de casa, gravação também. Então eu fiquei muito tempo com ela. E acabou que a gente virou brother e nunca ficou. E todo mundo acha que a gente ficou. Por que as pessoas não acreditam em amizade entre homem e mulher? Querer entender. Querer entender que aí eu descobri pra falar que tem. Mas assim, vocês não ficaram. Nunca. Tenho certeza. Não, tô só secanela. Aí ele vai... E esse trecho que a gente tem aqui, hein, Carlos? Hum, fala pra gente. Uh, e essa foto aqui que a gente pegou? Essa foto. Ela me mandou um vídeo de você. Não. Não, é porque eu e o João somos amigas. Amiglas, muito best friends. E todo mundo acha que a gente fica. Eu acredito em amizade de homem e mulher. É um pouco mais difícil. Porque eu entendo que já teve com uma amiga no passado que a gente... Eu sempre levei na amizade do meu lado e um dia ela chegou em mim e falou, pô, e se a gente tentasse e tal? E nisso ela tava viajando. Só que quando ela voltou, a amizade mudou totalmente. Acabou que a amizade meio que foi se distanciando e acabou. Então eu acho que é esse o medo que rola entre amizade de homem e mulher. Eu mesmo, eu acho que eu sou muito novo pra entender se isso é um sentimento que eu quero algo a mais com a pessoa ou se é um sentimento... Tesão. Se era só tesão, é tesão ou realmente alguma coisa? Eu sempre respondo. É tesão. Depois, pode ser que seja alguma outra coisa. Mas assim... Você costuma ter muita amizade que você teve alguma coisa e depois virou amizade? Cara, não. Eu tenho um negócio que é assim. Eu não tenho problema em transar com a pessoa e depois ser amiga. Eu concordo. É, entendeu? É tipo assim, eu não tenho esse problema. Porque pra mim, você pode transar com amigos. Sim. Tipo, não tem nenhum problema. É uma amizade, uma amizade que de vez em quando transa e não é nenhuma amizade colorida. É só porque... Eu sempre, tipo assim, qualquer relacionamento que eu tive, desde que fosse uma ficada ou algo mais sério, eu gosto de ser muito sincero e muito direto. Eu tenho um problema que eu sempre gostei de conhecer muitas pessoas e eu crio uma intimidade... É, uma piranha! E eu crio uma intimidade muito rápida com a pessoa. De tipo assim, conheceu hoje, ficou, já tá em casa, já tô cagando com a porta aberta. Tipo, é uma intimidade muito rápida. Olha ali, olha ali. Menos, cara. Eu sou incrível. As pessoas me conhecem, viram meus amigos. Nossa, todos querem me beijar. É nisso que eu vou puxar o próximo quadro. Pra ele não falar mais. Molha no molho biscoito. Tem um biscoito aí e tem um leite. Eu vou falar o nome pra vocês e vocês vão molhar ou não o biscoito. É simples assim. Tá, o que significa molhar o biscoito? O que o seu coração mandar. Bota o menos na tela que ele tá sensualizando. Tá sensualizando. Menos Carlos. Ele tá assim, ó. Eu tô parado, pensa. É, primeiro nome. Lá vai pra Vanelli. Eita buceta. Isso é um pedido de amor? É um pedido de namoro isso? Não sei o que é, mas sei o que eu gostei. Hashtag colabora Flavinha. Gente, ficamos sabendo que está o quê? Isso é uma paixão? Não, isso é um caso antigo. Eu e a Flávia atendem. Eu sempre falei pra ela colaborar comigo. E ela não colabora? Já colaborou um pouco? Queria deixar aqui claro uma coisa que me mandaram um dia, que ela falou em um vídeo de Beija Caso Mata, que um dia me beijaram. Estou esperando ainda. É uma declaração de amor ao vivo, não é mesmo? É pra isso que serve a baixaria. Eu não molho o biscoito porque eu não conheço. Porque não me atrai só o rostinho, entendeu? Me atrai. Não... Só o lugar do rostinho da Flávia, mas ele me atrai. Próximo nome. Próximo nome. Na Cardoso. Eu molho porque eu acho ela fofa. A Ana Cardoso foi jurada do meu primeiro e último reality. Cabelo pra tênis. Então ela foi... Ela estava preocupada comigo. E você, molhou o biscoito pra Ana Cardoso? O meu está molhado da Flávia ainda. E... Próximo. Becca Pires. Ela molho. A Becca é muito gente boa. Eu conheci ela na época do Tinder. Uh, revelações. Do Vine. Vamos pro último nome. É... Pátio dos Reis. O Carlos aproveitou pra fazer uma refeição. Não sei se vocês notaram. Olha, eu vou molhar o biscoito. Eu já molhei o biscoito. Ah, eu queria dizer... Pátio dos Reis. Você tem o melhor beijo da minha vida. Eita! Saudades da sua boca. Eu concordo. Não é? Você... Ah, não é? Eu também. Público? Eu fiz com a Pátio. Eu fiz o que com a Pátio, Jesus? O job da Coca-Cola. Que a gente carregou tocha olímpica juntos. Viajou. E aí vocês beijaram e tal. Não, tudo bem. Beijo pavanelli. Eu entendi. É, não. Não beijaram não. Porque a pavanelli e tal. A gente entende. Você acha que esses aplicativos, eles servem só pra pegação? Ou realmente é normal acontecer, que nem aconteceu com você, de arranjar uma galera aí pra ser amiga? Eu já tive, tipo, match, assim, que eu achei lá. Que é tipo um grupo que a galera cria. Tipo assim, grupo do bar do seu Zé. É tipo uns quatro, cinco amigos criam e eles criam um grupo no Whats pra entrar gente pra convidar pra sair bebê e tal. Zé que eu não bebo, mas eu achei uma iniciativa muito engraçada, muito boa. E até tem um aplicativo que chama Raia. Foi uma amiga minha que me mostrou. É um aplicativo que, tipo assim, tá o John Mayer. Tá tipo uma galera chique. Eu sei, eu sei qual que é. Me falaram também. E nele tem só business. Tem a área de match, tipo, de coisinha pra você sair. E tem o business. E realmente, eu baixei ele nos Estados Unidos. E você acha uma galera, tipo, diretor de TV, famosa. Amber Rose. Sabe o que é Amber Rose? Amber Rose. Você acha, tipo, o Shawn Mendes, tava. Quê? Tava, o John Mayer. É tipo uma galera sinistra. É uma galera sinistra. Só que aí tem os dois negócios. E falaram que era o Tinder dos famosos. É o que o Luciano Gimenez uma vez falou, que só tem bilionário e famoso. E tipo, você tem que ser aceito, você tem que pagar. É mó tipo, é um bagulho que você sente que você tá no Black Mirror real, assim. É tipo, os maçons da pegação. Nesse aplicativo em si, tem uma área de business. Você se cadastra o que você é também. E você pode só entrar pra business. Tipo, tem modelo, tem fotógrafo, tem diretora. É bem legal. E eu acho que, tipo, o Tinder não tem ainda essa funcionalidade. Mas tem uma galera que usa pra se conhecer, pra sair. Eu não tô aguentando mais vocês nessa batalha de ego. Eu já vou puxar o próximo quadro, tá bom? O nome é Cantadas no App. Primeiro é o seguinte, você não usa calcinha. Você usa um porta-joias. Pode ser cueca também. Quê? Essa é muito boa. Essa é muito boa. Pareceiro. Caraca, eu odeio. Mano, tu manda uma dessa... Ô, na moral, se eu sou... Não, se eu sou adeus que eu quero, se eu sou mulher, homem. Não, se o dia que eu estiver solteiro, se um dia eu ficar solteiro, me mandem. Me mandem, por favor. Eu quero só isso. Eu quero desculpar. Eu achei tão engraçado que eu acho que eu ia... Eu juro por... Eu odeio cantada. Mas essa eu achei muito zoada e é tão ruim. Então, mas é tão ruim que é bom. É, a próxima é... Entre Star Wars e Star Trek, o que eu prefiro mesmo é estar com você. Essa é muito ruim. Não. Essa é muito ruim. Deu match comigo e vai perder a oportunidade? Vou. Olha, olha. Olha, olha isso. Pois, ótimo. Mas não é porque nesse sentido... Menos Carlos, tá escrito aqui. É porque essa dá pra você usar no sentido piadinha. Não posso te ensinar o que é bom, não posso te falar o que é bom pra você. Não tem esse direito. Você pode fazer uma piadinha, uma jogadinha de piada. Mas só a piada do match é ruim. Mas dá pra adaptá-la. Vamos pra última, vamos pra última. Que você tá vendo? A boquinha, a boquinha. Você tem lápis pra gente escrever nossa história de amor? Essa é péssima. Eu odiei essa por quê? Porque é a lápis. Então dá pra apagar. Não. Se é história de amor, é a caneta. Ai, meu Deus. Menos Carlos e Dora. Mas pra ter menos, assim, a gente vai dar tchau. Sabia que vai dar tchau? Já acabou. Você acha que é um beijo de colegação precoce ou foi uma transa boa? Eu acho que foi uma transa que vale ser repetida. Vale ser repetida. Então aí, gente, até o próximo baixaria. Senta aqui, João. Senta aqui, João. Isso. Então, gente, é isso. Um grande beijo. Até a próxima baixaria. E se vocês querem seguir esses dois, eu acho que vocês estão errados. Mas se vocês quiserem me seguir, eu adoro a Figueiredo. Um grande beijo. Tchau. Até a próxima baixaria. Beijo. Que chama. Tchau. 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 Tchau.